Música Deus criou o universo em harmonia Fez o sol que dá calor aos nossos dias Fez a lua pra servir de inspiração E a chuva pra matar a sede do sertão Fez o rio só pra se encontrar com o mar Deu o tom a minha voz e o meu cantar Fez a flor e o fruto e a flor Fez o homem e a mulher e fez o amor E fez você pra mim Obra viva de um artista sonhador E fez você pra mim Obra prima que eu ganhei Do criador Deus criou pra cada um seu próprio dom Junto com cada talento uma missão Ele guardou a joia de maior valor Deu de crescentes a esse humilde encantador E fez você pra mim Obra prima de um artista sonhador E fez você pra mim E a flor divina que eu ganhei Do criador E fez você pra mim E a flor divina que eu ganhei Do criador E fez você pra mim E a flor divina que eu ganhei Do criador E a flor divina Que pudesse descobrir Vidotando com cada umira Obrigado 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 Obrigado